E aí, ó, tá rolando pra você as imagens do making of da terceira edição do Bazar das Arteirinhas, que vai ser realizada amanhã, quarta-feira, dia 10, aqui em Três Lagoas. O evento, que tá aí, ó, virando tradição, terceiro ano já, tem o objetivo de fomentar o artesanato de nossa cidade. Vai ocorrer lá no Papilom Buffet. Essas imagens foram captadas agora e há pouco. Lá no Papilom, as meninas já estão organizando tudinho, porque começa amanhã, a partir das 9 horas da manhã, e vai até as 9 da noite, viu? Das 9 às 9, que é pra você não esquecer. Das 9 da manhã às 9 da noite, viu? Gente, as artesãs já estão organizando tudinho por lá, viu? Vai ter exposição e vendas de centenas de peças feitas manualmente por essas artesãs, que são as artesãs do Ateliê da Maurinha. Vão estar disponíveis aí, ó, itens de cozinha, de decoração, as famosas bonecas, almofadas, enfeites de Natal, que é o que todo mundo já tá procurando. Ano passado que era sucesso, eram os porta-máscaras, que todo mundo também procurava. Enfim, uma infinidade de coisa de artesanato, viu? Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro coisa de cozinha, de banheiro, eu adoro esses artesanatos. Então você anota aí, porque amanhã, lá no Papilão, fica na rua Eumano Soares, número 439, Eumano Soares, 439, no centro da cidade. A partir das 9 da manhã, você vai adorar. E eu duvido que você não vai sair de lá com uma sacola na mão. Se o meu diretor me permite, eu preciso dar um recado também a respeito do debate da OAB, que vai ser nesta quinta-feira, 11 de novembro, às 9 da manhã, que o Grupo RCN vai transmitir com exclusividade o debate entre os candidatos à presidência da OAB de Mato Grosso do Sul e você é a oportunidade de conhecer todas as propostas. Não se esqueça, quinta-feira, 9 da manhã, fica ligado na programação do Grupo RCN. Eu vou nessa, na sequência, com cera de prata, com o Rude Vieira, que já tá por aqui, viu? Beijo, tchau, até amanhã. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo.